E aí galera de boa, hoje eu preparei uma aula de Lightroom para aquela galera que está iniciando no programa e quer umas dicas da hora. Se você não é iniciante e já se considera um nível intermediário, então tem um link aqui na descrição para uma segunda aula que é um nível mais avançado. E você que é iniciante assiste essa aula até o final e depois assiste a segunda aula. Então chega de enrolação e bora para a aula. Olá, seja bem-vindo a essa aula de edição de Lightroom. Essa é uma aula que eu vou te ensinar a como melhorar a sua edição de imagem. Por exemplo, essa foto, antes e depois do tratamento. Também essa foto aqui, antes e depois. Vou selecionar as duas fotos e apertar C. Ele vai comparar as duas. Se eu aperto a tecla Tab, ele esconde as abas laterais. Antes e depois do tratamento. Então nessa aula eu vou te explicar algumas ferramentas que você vai utilizar para melhorar a sua edição de imagem. Antes de entrar na parte de edição, eu tenho que te explicar a parte de otimização do programa. Vou vir aqui em Importar. O programa automaticamente detecta meu cartão de memória. E aqui eu sempre coloco Copiar como DNG. O DNG é o arquivo RAW da Adobe. Ele pega o arquivo original da câmera e converte para o DNG. Ele é um arquivo menor, só que não sofre perda. Ele tem a mesma qualidade do RAW original. A vantagem é que ele é um arquivo menor e ele vai trabalhar muito mais rápido dentro do Lightroom. Então sempre coloque aqui Copiar como DNG. Você já vai importar para o seu computador o arquivo convertido. Aqui na lateral direita, uma opção também que você deve deixar sempre marcada é Criar Visualizações Inteligentes. O que seria uma visualização inteligente? O programa, ele vai criar um arquivo menor. Esse arquivo é uma espécie de espelho. Ele vai trabalhar nesse arquivo menor. E quando você for importar o seu arquivo, ele vai aplicar as configurações que você deixou. Só que ele vai ser muito mais rápido na hora que você estiver editando as fotos. Principalmente se você trabalha com casamento e tem muitas fotos. Tipo esse evento que eu fiz aqui, que são muitas fotos. Então eu preciso disso. Eu preciso dessa agilidade. Algo bem bacana é aqui em Aplicar durante a importação. Onde eu posso aplicar presets. Por exemplo, eu fotografo casamento e o meu estilo de foto é sempre uma foto mais quente. Então já vou escolher aqui um preset para me importar essas fotos e agilizar meu fluxo de trabalho. Ou se eu trabalho somente com foto preto e branco, vou utilizar um preset preto e branco. E isso vai economizar muito tempo na minha edição. Voltamos aqui para as fotos. E vou mostrar algumas ferramentas que são até um pouco subestimadas pela galera. Eu já mostrei essa foto finalizada, que é essa aqui. Mas vamos voltar para o arquivo original. Eu penso na edição desde o momento da captura da foto. Então propositalmente, eu deixei o rosto dela sub-exposto, porque eu não queria perder informações no céu. Por exemplo, se eu tivesse fotografado assim, com o rosto dela bem exposto, eu teria perdido toda a informação do céu e a foto não ficaria tão legal. O problema de fotografar fotometrado nas baixas luzes, é que você acaba gerando muito ruído. Vou aproximar mais aqui. Aproximar mais um pouquinho. Eu perco ruído e perco definição também. Nessa foto também tem um flare entrando, que é a invasão de luz na lente. Eu acabei perdendo um pouquinho de nitidez e gerando um pouco de ruído. Mas aqui no painel detalhe, você pode resolver esse problema de ruído, sem nenhum problema. Mas vamos aqui. Para resolver essa questão de exposição no rosto da modelo, eu posso abrir aqui minhas sombras. E para resolver a questão do céu, eu posso fechar aqui os meus realces. Só que a foto ficou pouco contrastada. Ela ficou muito opaca. Eu poderia vir aqui no contraste e aumentar, né? Esse contraste aqui não é muito legal de utilizar. Depois eu vou explicar porquê. Eu utilizarei aqui o desembarçar. Veja a diferença. E eu posso até aumentar um pouquinho também aqui a temperatura, deixar a foto mais quente. Vejam só. Em poucos cliques, eu saí daqui e cheguei nesse resultado. Posso aumentar também um pouquinho aqui a vibração. E eu nem explorei ainda todas as ferramentas aqui do painel básico. E aqui é somente o painel básico. E ainda tenho aqui vários outros painéis para brincar com a minha foto. O que eu poderia fazer também, vou redefinir aqui, era aplicar um preset. Como eu falei anteriormente, na importação você pode aplicar um preset. Como eu já sei que eu tenho um preset que combina muito com praia, que é esses cores quentes, eu vou aplicar. A princípio, a pele dela ficou um pouco avermelhada. Mas não tem problema, porque com alguns ajustes, por exemplo, eu sei que o desembarçar fica bom nessa foto. E se eu abrir mais as sombras também. Vou diminuir os realces, vou baixar um pouquinho a temperatura. Então, apliquei um preset e já melhorou bastante a minha foto. Vou redefinir. E aquela configuração inicial que nós fizemos, também poderia ser salvo como um preset. Vou aqui voltar, vou fazer novamente, abrir as sombras. Um pouco de desembarçar, um pouco de temperatura. Se eu sou um fotógrafo que fotografo muito na praia, eu salvaria esse preset, viria aqui em mais, criar nova pré-definição. E já aplicava ela durante a importação, e isso agilizaria meu fluxo de trabalho. Vou falar agora um pouco sobre ferramentas. Cor seletiva. Não necessariamente precisamos ir para o Photoshop para fazer uma modificação de cor. Por exemplo, vou pegar meu pincel de ajuste, vou passar aqui nessa área. Só que eu quero selecionar somente a roupa da gestante. Então, vou vir aqui em intervalo de máscara. Aqui está indicando desligada. Vou selecionar cor. Vou vir com minha ferramenta conta-gotas. E vou clicar aqui na roupa da gestante. Automaticamente ele fez uma seleção para mim. Vou apertar a tecla O para ele esconder a máscara. E vou escolher uma cor aqui, que seria a cor azul. Escolhi a cor azul, mas nada aconteceu. É porque eu preciso tirar aqui a saturação. Quando eu tiro a saturação, é aplicada a cor selecionada. Vou mostrar isso em outra foto. Então, aqui essa foto que já está finalizada. Vou redefinir aqui meu pincel. E vou passar aqui, vou apertar a tecla O novamente. E vou passar aqui somente no céu. Aí, nossa, eu acabei pintando aqui o roxo da modelo, o violão. Vou ter que passar bem de perto, ter esse trabalho todo de fazer uma máscara. Mesma coisa. Você vem aqui em intervalo de máscara. Em cor, com o pincel conta gotas. Vou clicar apenas no céu. E automaticamente ele já faz a seleção para mim. Agora eu posso aqui, colocar uma azul no céu. Posso colocar uma cor mais azulada. Veja a diferença. Antes do pincel e depois do pincel. Então, você tem uma variedade imensa. Agora eu vou vir aqui novamente na nossa foto. Lembra que eu falei sobre presets? O legal do Lightroom é que você pode criar presets de quase tudo. Até aqui em curvas de tons, você pode ter presets salvos. Por exemplo, aqui é contraste médio. Eu posso salvar vários tipos de contraste aqui. Para justamente agilizar seu fluxo de trabalho. E o mesmo acontece aqui com o nosso pincel de ajuste. Eu quero fazer um tratamento de pele aqui na minha modelo. E aqui em personalizado, eu já tenho um preset para isso. E está aqui suavizar tom de pele. Vou aproximar. Vou ativar aqui a minha máscara automática. Apertar a tecla O para a máscara ficar visível. E vou passando aqui na minha modelo. Se eu não ultrapassar a área de transição com essa cruz, o meu pincel não vai pintar nas áreas de fora. Você vê que eu estou passando aqui na blusa e não está pintando. Mas se eu passar com a cruzinha, ele começa a pintar. Voltar aqui. E vou fazer meu tratamento de pele. Você vê que ultrapassou aqui um pouquinho no biquíni. Mas isso não é problema. Você pode apertar a tecla Alt. Também com a máscara automática ativada. Você pode fazer o seu ajuste de forma mais refinada. Mesma forma aqui fora. Pegou um pouquinho na areia. Apertar a tecla O. E aqui o antes e depois. Um tratamento de pele básico. Que às vezes você nem precisa levar para o Photoshop para fazer esse tratamento de pele. O Lightroom é uma ferramenta muito poderosa. Um exemplo é essa foto aqui. Muita gente poderia achar que era uma foto perdida. Aqui o antes e o depois dela. Olhando somente para essa foto. Você dá ela como perdida. Porque ela está muito escura. Mas o Lightroom tem uma grande vantagem por trabalhar com o arquivo RAW. Esse vídeo está ficando muito longo. Eu vou gravar outro vídeo para explicar. Vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer o passo a passo da edição dessa foto aqui. Mas eu vou gravar outro vídeo. Vou deixar aqui o vídeo na descrição. Porque é melhor. Até para separar aquela galera que só está curiosa mesmo. Separar de quem realmente quer aprender a editar foto. De quem realmente quer melhorar sua fotografia. Porque eu desenvolvi um método. Onde eu aplico em todas as minhas fotografias. Em todas essas fotos. Eu apliquei esse método. Então se você quer saber mais sobre edição de fotos. Algumas ferramentas a mais. E o passo a passo de como editar uma foto igual essa. Clica aqui no link da descrição. Nós vamos para outro vídeo. Então nos vemos lá. Valeu!